Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje vou falar sobre a viola da gamba, que é esse instrumento que eu estou tocando, ele é um instrumento que vem na sua ancestralidade da virruela e da lira d'abratio, principalmente da virruela de mano e da virruela d'arco, que eram dois tipos de virruela. Então a virruela d'arco era justamente a que se usava com o arco e era apoiada na perna, que aqui no caso justamente o nome da viola, que é gamba, gamba em italiano é perna. A viola da gamba tem uma característica dos instrumentos dedilhados, ela é da família dos instrumentos dedilhados, que hoje a gente conhece, por exemplo, como violão. E o que caracteriza esse parentesco é justamente a sua afinação em quartas, quer dizer, intervalos de quartas, então com uma terça no meio, que é ré, lá, mi, dó, a terça, sol, ré e lá, que é a característica da gamba francesa de sete cordas. A gamba aparece com seis cordas. Outra característica que lembra o violão e esses parentes de cordas dedilhados é o traste, que nós temos aqui sete trastes, que são feitos de tripa. Essa tripa é a tripa animal, que é justamente a nossa corda, nossa corda é de tripa, que é tripa de boi ou carneiro. Então nós temos também um instrumento, ele utiliza um arco, cuja característica é que difere do violino e do violoncelo, que o violino e o violoncelo eles seguram o arco na madeira e a gamba não, ela segura o arco direto. A viola da gamba serve tanto para acompanhamento, que seria o baixo contínuo, quanto também solo, que foi a peça que eu toquei inicial aqui e agora, esse pequeno prelúdiozinho aqui. A viola da gamba aparece justamente no fim da da renascença, por volta de 1480, e atravessa o século 16, que é 1500, 17, 1618, 1800, onde ela no final é posta em desuso, não é mais utilizada. Uma coisa interessante é que a viola, a partir disso, ela fica o século 19 inteiro sem ser utilizada e pouco lembrada e vai reaparecer gradativamente em pesquisas, em tentativas de descobrir a sua técnica, redescobrir a sua técnica a partir do século 20. Isso devido à quantidade de instrumentos que sobram desse período, coleções, iconografias, como por exemplo gravuras, pinturas e esculturas também. Então, a viola da gamba tem uma família que é chamada o consort de violas da gamba, que seriam instrumentos que vão diminuindo de tamanho e cada um representa uma voz humana. Então, nós temos a gamba baixo, que é essa aqui, temos a gamba tenor, a contralto, a soprano e a sopranino, e mais o violone, que seria um contrabaixo de viola da gamba, uma viola da gamba bem maior do que essa, que faz o papel do contrabaixo na orquestra moderna. Outra característica interessante é que quando você aprende uma escala no violino ou no violoncelo, você sempre começa a escala do talão, que é essa peça aqui próxima aonde você segura com a mão, essa peça é chamada talão, e a ponta. Então, no violino e no violoncelo, nos instrumentos de arco, em geral, modernos, que se utilizam hoje, quando você começa uma escala, um estudo, você sempre começa do talão para a ponta. A viola da gamba, não. Como você pode ter visto no vídeo inicial, eu comecei com um acorde da ponta para a gamba. Então, essa é a característica, uma característica relativa à técnica de arco. Nós vamos, esse vídeo é um vídeo educativo, onde a gente também pode falar dos compositores. Temos aí vários compositores importantes para a viola da gamba, como Johann Sebastian Bach, Telemann, Messier de Saint-Colombe, que já são franceses, que justamente o Messier de Saint-Colombe é que é, ele, que é um compositor francês do século XVII, ele é que adiciona essa última corda grave, que é a corda Lá, né, fazendo com que a viola tenha Ré Lá nas suas extremidades agudas, como também Ré Lá na extremidade grave. Isso é a viola francesa, cuja característica é sete cordas. A viola, normalmente, quando ela aparece, ela aparece com seis cordas, né. Então, é isso, minha gente, vamos ficando por aqui. Eu sou o João Guilherme Figueiredo de Miranda, professor do Conservatório de Tatuí, de viola da gamba e violoncelo barroco, que é o violoncelo histórico de 300, 400 anos atrás, e também do ensemble de performance histórica. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.